Olá, seguidores da Porção dos Anjos, bem-vindos ao canal para mais um vídeo. Nosso review hoje, pessoal, é de um bourbon. Um bourbon muito conhecido, um dos whiskeys mais vendidos do mundo. Estou falando de Jim Beam, o rótulo branco, White Label. Estão curiosos? Já aprovaram? Querem saber o que eu vou achar desse whisky aqui? Então, pessoal, acomodem-se, sirvam a dose de whisky de vocês e venham comigo para mais uma degustação. Olá, pessoal, sou o Patrick Golarte. Como falei na introdução do vídeo, hoje nós vamos com um dos rótulos mais conhecidos aqui no nosso mercado nacional. O bourbon mais vendido do mundo, Jim Beam White Label. Esse cara aqui. Então, caso vocês não saibam, vou servir no negócio aqui. Esse Jim Beam, esse bourbon, ele é, na verdade, o bourbon mais vendido do mundo. E um dos dez whiskeys mais comercializados no mundo. Esse cara aqui, nos Estados Unidos, só não é mais vendido do que Jack Daniels. Porém, Jack não é bourbon. Sucessivamente, o Jim Beam é o bourbon que mais vende. Tá bem? Jack é um Tennessee, né? E nós temos um whisky do Kentucky. Então, gente, muitos aí pediram já no canal. O Patrick faz o review do Jim Beam, que é um whisky acessível, que o pessoal consegue chegar no supermercado e comprar, né? E o pessoal se pergunta. Vale a pena? É um bom whisky? Qual a diferença desse aqui para um Jack Daniels, por exemplo? Então, eu vou dizer para vocês o que eu acho dele, trazer a nossa avaliação técnica desse cara. Coisas interessantes, primeiramente falando, né? A destilaria, não a Jim Beam, tá? Os primórdios da Jim Beam, ela foi fundada em 1795. Cara, faz muito tempo, né? Aqui do lado da garrafa, vou colocar as fotos aí para vocês, tem todas as sete gerações da família Beam. Então, ali, desde o primeiro, o Jacob Beam, lá em 1795, quando a destilaria foi fundada, ele já era o dono. Na verdade, ele era um imigrante alemão, que em algum momento ali da vida dele nos Estados Unidos, ele trocou o sobrenome dele de Bom para Beam. E ficou o Jim Beam, acaba vindo depois, com o bisneto dele, o James Beam. Então, James, Jim, o sobrenome carinhoso, Beam. Tá? E até hoje a destilaria conta com a família, não é mais uma destilaria familiar, mas ainda conta com os Beam trabalhando na destilaria. Tá bem? Então, isso já é algo bem legal, né? Outra coisa que é o Jim Beam, eles têm duas destilarias nos Estados Unidos. E o uísque deles é feito com 50% de uma destilaria e 50% de outra destilaria. Isso eles fazem por quê? Porque a água que eles usam nas destilarias é diferente. Então, para manter um padrão, eles misturam metade de cada uma delas para formar os rótulos deles, tá bem? Porcentagens de grãos que tem aqui, de milho, de centeio, de malte, de cevada, eu não consegui achar. Mas isso que é uma das destilarias que usa bastante milho e bastante centeio e pouca quantidade de cevada. Tá bem? Então, basicamente seria isso sobre esse carinha aqui, esse uísque do Kentucky. Minha garrafa deu um litro, graduação de 40%. Vamos então à nossa análise técnica, vamos ver o que ele entrega para a gente. Então, pessoal, primeiramente no ocular, a gente consegue ver o corpo dele e a coloração. Ele tem uma coloração amarelo-palha, uma coloração bem legal. O corpo dele é um corpo médio, de médio para ralo, forma a coroa, escorre de forma não tão lenta assim, é um corpo bem bonito. Esse uísque aqui, segundo fontes que eu pesquisei, ele é um 4 anos, tá? Porém, não traz idade no rótulo, né? Então, confiando aí nas fontes que eu pesquisei, fala-se que esse jimbim é um 4 anos de idade, bourbon, né? Então, esse é o clássico, tá? Esse é o bourbon clássico. Se vocês querem conhecer o que é o básico de um uísque americano, cara, então, de bourbon é esse cara aqui. Vamos ver no olfato? Bom, gente, no olfato, é também o que a gente espera, né? Baunilha, caramelo, toffee, açúcar mascavo, alguma coisinha de especiarias, uma pimenta vermelha, uma pimenta preta. Ele me traz um mentolado, que eu achei interessante. E me traz alguma coisinha de maçã verde. Isso eu achei bem legal. Toffee, né? Açúcar mascado, toffee. Seria o básico do bourbon com a diferença de trazer esse toque de maçã verde e um mentol. Isso seria o que diferenciaria ele, pra mim, em relação à maioria dos bourbons. Vamos ver o que ele traz no palato, então, pessoal? Cheers! Cheers! Bom, gente, no palato, a primeira coisa que eu sinto com aquele dulçor característico é o gengibre. Então, ele traz o gengibre, traz esse toque de mentol. O gengibre, eu não senti no olfato, senti no palato. Aí vem a baunilha, o caramelo, o açúcar mascavo, o toffee. Vem aquele tostado do barril, o mentol. Bem discreto, essa maçã verde, bem discreto. Cara, ele é muito fácil de beber, é um whisky bem fácil. O álcool dele não é agressivo. A picância dele é no ponto. Um misto de pimenta vermelha, pimenta preta, no ponto. Assim, em cheio. Olha, é bem legal, é bem fácil de tomar. A oleosidade dele é boa. Uma oleosidade média. Deixa a boca oleosa. A finalização dele, uns seis segundos. Ele deixa pra mim de retrogosto, gengibre e um dulçor. Muito característico dos bourbons, né? Mas é muito fácil, muito fácil de beber. É um whisky que eu digo, pessoal, tá adentrando no mundo dos bourbons, né? Cara, isso aqui é a porta de entrada. Começa pelo Jim Beam White Label. Tu vai estar iniciando muito bem. É um whisky bem fácil. É um whisky que cai bem no churrasco, que cai bem numa roda de amigos. Se vocês... Eu gosto, né? Como eu já falei, N vezes aí, tomar um bourbon com gelo. Esse cara aqui, a gente coloca três pedras de gelo e ele soa. Ele acaba se perdendo, porque ele é bem leve, bem fácil. Isso já seria um whisky pra tomar com uma pedrinha de gelo, ou colocar aquelas pedrinhas de pedra, sabão de gelo nele, pra deixar a bebida mais geladinha. Mas, cara, ele é muito fácil. É barbado de tomar. É um whisky bem interessante. Pra quem quer conhecer o bourbon, notar diferenças, treinar a degustação de bourbon, cara, esse aqui é a porta de entrada de vocês. Comecem por aqui, um whisky barato. Vocês encontram com facilidade a ver. Valor de mercado dele, 120, 130 reais nessa média. Garrafa de litro, tá valendo, é show. Só que, olha aqui, vai facinho, né? Essa garrafa aqui não dura nada. Porque ele é muito barbado a tomar. Patrick, porção dos olhos, carimbo? Mas, sem dúvida, carimbo. É um dos bourbons de entrada que eu mais gosto, que eu sempre tenho em casa. Nunca falta de mim em casa. É exatamente churrasco, receber uns amigos, né? Pega, abre um jimbim, coloca ali na mesa umas pedrinhas de gelo pra brincar. Cara, é show, show de bola. Vão por mim que vocês vão gostar. Complexidade não tem muita, não traz tantas novidades assim, mas pra quem não tá acostumado a tomar bourbon, né? Vai adorar. E pra quem já tá acostumado com bourbon, como eu, esse aqui é aquele whisky pra tomar sem compromisso, pra se divertir. Tá muito bom e muito bem pago pelo preço dele. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Fiz o review que vocês tanto esperavam, né? Esse cara que volta no canal, vai ter mais vídeos com ele, do EAB, outros tipos de degustações aí. Vocês vão gostar. Então, não se esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. E garanto que vocês tomam ele aí na noite, né? O pessoal vai gostar de saber um pouco mais desse whisky. obrigado pela audiência e pela paciência de vocês. Um forte abraço e semana que vem a gente tá de volta. Valeu, pessoal. Abração, tchau, tchau. Até mais. E aí E aí E aí E aí